salve salve família pet start estamos de volta com o horizon chase turbo é isso aí trazendo pra você os emirados árabes eu já tinha feito aqui a pista de melhoria mas a gente vai fazer de novo porque não ficou gravado ela é um horror como vocês podem ver ela toda cheia de curva então a gente recomenda que vocês peguem um carro com bastante controle eu acho que eu vou pegar esse aqui o duna e o máquina são bons eu vou pegar o máquina com a cor do The Flash olha o controle 7.3 esse aqui ó vai lá no máquina pra você ver o duna também tá com 7.3 de controle muito bom tá calor aqui viajante atenção que os nitros estão todos do lado esquerdo bom eu já copia um beijo eu vi tudo do lado direito ou eu não lembro direito ou eu não lembro direito ou eu peguei o gasolina vocês lembram que nas pistas de melhoria a gente não tem moedas não tem moedas é o manico do lado direito não do lado esquerdo é difícil passar a galera aqui numa pista tão estreita o desafio é extremo perdi dois vai fazer falta perdi dois perdi três que pena eu tinha um nitro aqui ó que sorte muito bom beleza essa aqui a gente já a gente já tinha feito a melhoria já escolheu beleza só pra mostrar aqui você nunca vai adivinhar você nunca vai adivinhar a recompensa do último desafio de resistência a não ser que você olhe no youtube aí você vai adivinhar esse jogo tem humor né vamos pra Abu Dhabi uma das cidades mais tecnologicamente desenvolvidas do mundo olha essa pista Jesus Aria Serpente antes eu vou continuar com a minha máquina aqui também vamos lá vamos lá acelera aí acelera aí esse aqui tem muita curva muito traiçoeira olha aí já DG uma plaquinha desculpa aí não e aí o e aí e aí e aí 2G é uma placa, entendeu? Eu tenho 2 litros que ficam no meio Também perdeu Nossa, que placa não é uma placa Ai! Bonito Só vem aquele aviso maldito de combustível baixo Uhul! Vambó! Onde tem combustível? Ah, eu vou tentar avisar Porque o aviso aqui tá... Eu acho que é nos cantos, viu? Porque você tá na direita No canto da direita Passei no meio, não peguei nenhum Não, eu peguei Na esquerda Também não peguei Ô droga Isso, vai que vai dar dobradinha Ah não! Pane seca Que inferno Que inferno Que inferno! Pane seca! Tá bom! Tá bom! Fiquei sem combustível É... A gente ia ter feito dobradinha Pois é Não foram problemas técnicos Cheguei com 1 Eu não consegui pegar no finalzinho Eu não consegui pegar no finalzinho Ia dar dobradinha Ia dar dobradinha Ia dar dobradinha perfeita Próxima corrida Deixa eu ver qual é Rabub! Não é Habib É Rabub Rabub Vamos lá Vamos lá Í. Aí... Vamos lá. Vamos lá. Eu uso o nito para sair batendo nas placas, mas é uma droga. Vamos lá. Ae, acabou. Ufa! Ai, meu dedo. Dói demais. Tranca a pista. Nunca fico com o PNC, senão eu sou um acumulador de gasolina. Vai entender, né? Vai entender, né? Cada hora uma característica diferente. Próxima cidade. Palm Island. Essa eu não conhecia. Escolhas difíceis. Por que essa pista tem esse nome? Eu vou para o carro da polícia. Polícia? Vamos lá. É hora de fazer escolhas difíceis. Desenvolvam. Vixe, que paulada. Essa não é uma escolha que eu estava pensando em fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai que eu já peguei as moedas. Vamos lá. Vamos lá. Passava a pegar uns curvas, nitros Se eu soubesse onde eles estão, ia ajudar, viu? Peguei um, tchau! Ae, deu certo! Nossa, eu tenho um negócio que é quarto lugar, né? É, a Adriane gosta do número 4, não sei se você lembra do tetracampeonato do Brasil, alguma coisa assim? Vambora! 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 Próxima corrida aqui, ó, vai abrir a Austrália, daqui a pouco a gente vai com a Austrália Muito bom! Mas por enquanto, estamos ainda no Emirados Árabes, Palm Island, uma volta! Bom, ela realmente é uma corrida de uma volta só Ou seja, se não pegar as coisas, deixar alguma coisa pra trás, um abraço Uma volta só! Vambora! Difícil, vamos lá! Muito! Muito pouco tempo! Bem, realmente essa coisa? É uma boa maneira que eu não BUGBA Vamos embora. Ele fechou. Ae! Passei! Foi! Quase que você passa. Beleza. Você vê que a corrida é super curta, né? Até você conseguir ganhar, perder qualquer coisa você não ganha mais. Dubai. Abundância. O que será que é isso? São três, né? Vai ser um desafio. Vamos lá. Abundância. Abundância, meu irmão. Abundância, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tem que tentar diminuir a velocidade ali para tentar pegar aquelas moedas azuis, porque elas estão muito espalhadas. Difícil de pegar. Peguei 1,2,3, peguei todos, vamos embora. O difícil vai ser ganhar corrida. Passei, vamos embora. Beleza, vai estar dobradinha. Olha aí. Opa, essa foi bonita. Deixa esse quarto lugar para lá. História é essa. Vítica é pódio. Dobradinha brasileira nos Emirados Árabes. Olha que beleza. Vamos embora. Polinésia Francesa. Ótimo. Noites da Arábia. Essa pista deve ser bonita. Vai ser amanhã. Vamos lá. Noites da Arábia. Bora. Essa pista aqui você tem que ficar muito atento com o combustível. Não é toda hora que ele aparece. Não é toda hora que ele aparece. Olha. Não é toda hora que ele aparece. A carreira é muito bonita e elegante. Nossa Ah, perdi Muita coisa Muita coisa para pouco combustível Eu estou no meio Esperto aí no meio Isso, no meio para a esquerda Isso Ótimo É hora de me fechar, filha da mãe Ai, 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 ai Ah, não é combustível, eu não peguei Eu estou sem nitro, eu tenho que passar um Ai, meu Deus do céu Aí, ó Tem o que? Combustível Ótimo, aviso de combustível Não peguei os que estavam no meio Peguei um Pegou um? Bom, cobertura Eu tenho um quadradinho de combustível só Preciso pegar agora Peguei É bora Direita? É Aí Vai que dá Aí Meu Deus Qual? Carta, né? É Nossa, mas lá você ficou 78 décimo de segundo atrás Todo mundo chegou engolado Todo mundo chegou engolado Isso tá dificílima essa aqui Ok, qual é a próxima? Que desafio Última Tempestade de areia A gente imagina o que nos espera aqui, né? Nossa, minha mão tá Essa mão vai Fica um Tempestade de areia em Dubai Vamos lá Tá, vai Bora Nossa Puxa vida Puxa vida Lucas Fechadinhas aqui Horríveis Olha a dificuldade Que a gente tem Bora Fora os fogos JOES Justiça V E Queitas No Soldado Fil 진행 Os fogos Mil Feliz leurs horas Ver Vamos lá! Aquele aviso maldito Nem sei onde tem combustível aqui Foi! Deu! Quarto de novo na padrão Puxa vida! O padrão! Que dificuldade Super troféu! Ufa! Esse foi suado! O que está alcançada? Magnata De alguma coisa assim Ah, nem vi! Ah é? Completamos o Emirados Árabes Ufa! Está vendo? Vai dar um carro para a gente? Está, né? E agora a China está aberta! Royal! Vamos dar uma olhada na Índia Olha que lindo! Pista de melhoria Pista de melhoria E agora eu quero ver qual é a característica desse carro Olha! O Royal Não! A máquina ainda tem mais controle Verdade! Mas ele tem mais nitro Depois tem que experimentar para ver qual se adapta melhor Verdade! E aí, gostaram galera? A gente espera que sim Vocês estão gostando? Deixa aquela curtidinha Comente! Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adiciona os favoritos, deixa aquele abração E até o próximo vídeo de Horizon Chase Turbo galera! É isso aí pessoal! Tchau, tchau!